E aí galerinha que não compreende nada como pode hein, solta a vinheta! Fala galera, beleza? Nosso vídeo de hoje eu trarei para vocês a nova heroína J-Head Antes de mais nada vai deixando o like para fortalecer o canal, isso é muito importante galera E comentem também para dizer o que vocês acharam sobre ela, tá? E eu queria deixar o link, vou deixar tanto na descrição quanto nos comentários, tá? Em destaque lá, das primeiras impressões dela, onde eu explico melhor todas as skills Uma espécie de review onde a gente está lá experimentando as skills e eu estou explicando tudo sobre essa nova heroína Tranquilo? Nessa gameplay eu vou trazer para vocês uma build super indicada E também a habilidade de batalha a utilizar nela e também um conjunto de emblemas, tranquilo? E vai ser só uma descontração mesmo e eu estarei explicando para vocês durante o vídeo um pouco sobre as habilidades Então vamos para a gameplay E hoje vamos para mais um vídeo de Mobile Legends do nosso canal E como eu mostrei para vocês, vamos de habilidade de batalha petrificar Esse conjunto de equipamentos aqui fantástico que está sugerido e um conjunto de emblemas físico A Jane Head, ou Tchau Head, você pode chamar ela como quiser É a nossa nova heroína que vem depois da faixa, depois da Leslie, aí vem ela A Leslie está prevista para o dia 8 de janeiro E ou seja, essa nova heroína virá uma ou duas semanas após a Leslie Que é a Leslie que é uma DC fantástica e tem vídeo dela no canal aí, pode conferir na playlist Mobile Legends do canal E também nos vídeos recentes, beleza? Vou deixar o link do vídeo da Leslie na descrição deste vídeo, melhor, nos comentários E também o vídeo do review dessa nova heroína aí, essa nossa soldada, né? Ela vai vir como soldada, tá com muito dano E eu vou deixar também nos comentários o vídeo das primeiras impressões dela, né? Onde falo sobre as skills, né? Mostro toda a funcionalidade das skills E também dou aquela brecha para esta gameplay que vai vir fantástica Estamos aqui no servidor avançado Deixa o like, já esquecendo para fortalecer, isso é muito importante para o canal E estamos jogando infelizmente contra a IA, contra a Boots Por quê? Deixa eu explicar o porquê, tá? O próprio jogo dá uma mensagem muito tensa Já que tem muita gente utilizando o servidor avançado Aqui eu estou parando aqui porque a gente está jogando, né, guys? Pronto, First Blood, beleza Double kill, será? Não, não deu Ah, tirou meu double kill, mano Tá, beleza E aí ele mesmo fala, ó Seu MS está de 400 e não sei quanto, lá vai fumaça É sugerível que você jogue contra a Boots Né? Contra a Boots Beleza, eu fui tentar lá jogar, né? Com os manolos, né? Os gringos lá, louco Aí eu falei, vamos lá Vamos tentar picar essa nova heroína, né? Beleza Vou lá, primeira vez Aí o Motherfucker foi lá e escolheu ela Não, tranquilo, né? Vamos jogar aqui e tal Na próxima eu consigo Aí um lag Meu Deus do céu Depois vocês podem ver que o MS aqui, ó Está de 283 Mas está suave porque é contra a Boots Não é contra caras de outro país, não Vamos lá Vamos aumentar o speed aqui Levantar ele E soltar o combo de 12 mísseis Beleza? Essa explicação dessas skills já tem no outro vídeo, tá, galera? Aqui a gameplayzinha só para animar a galera É, como eu havia dito no outro vídeo Eu me empolguei mais com ela do que com a Leslie Mas eu vou É quase certo que eu cumpri as duas Tá, a DC-9 e essa guerrinha soldada nova E assim, galera Aí na segunda Não consegui picar novamente E um lag absurdo Aí eu falei Meus irmãos Eu vou levantar o meu aliado Eita, não consegui não Levantar o Minion E aí Eu falei, ah Tem essa B-1 Vamos então Contra a IA mesmo Que é a recomendação do servidor E aí Com fé em Deus Eu consegui picar ela Consegui picar ela E aí Eu vou explicar rapidamente aqui as skills Porque no outro vídeo Já tem explicação das skills Beleza? Tenho 12 mísseis aqui, ó Eu vou deixar o inimigo marcado com a passiva Levantei meu inimigo E empurrei para cima Vocês viram? Então essa é É um 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 benefício aí Da habilidade 2 A habilidade 2 vai aumentar Sua velocidade de movimento E ainda vai empurrar Tanto os inimigos Quanto os aliados Por causa desse range Que você escolhe aí Após você soltar ela Vocês vão ver Que fica uma ampulhetazinha Aí você pode soltar de novo Ó Opa Tem que estar perto Não deu tempo, né Mas tudo bem Vamos lá É Uma habilidade super recomendada Para ela É o petrificar Para poder justamente Acertar esse stun aí Né Esse stun com Esse controle aí Que vai levantar seu inimigo Tá E aí é isso A 1 É a Smart Missilings Né As missilings pequenas Você vai soltar 12 aí Dentro de 5 segundos Tá Tá bem especificado A passiva dela Vai aumentar Os seus ataques básicos Né O poder de ataque básico Em 3 segundos Olha lá Tem 10 stacks Tudo mais Ele explica ali É Eu acho que depois do missil O inimigo fica marcado Não dá pra ver no mínimo Né Depois eu vou mostrar Nos players normais E é em área Vai brocando todo mundo Em área É tranquilo É A 2 Vocês já viram como é que é Vai aumentar a velocidade de movimento Vai levantar os inimigos Dando stun E suspendendo-os E também Seus aliados Vocês podem ver que empurra Você empurra o seu aliado Pra frente Eu acho que isso é uma funcionalidade Também Esse empurrão Além de servir pra avançar Seu aliado Vai servir também Pra livrar ele De algum tipo de controle Eu acho que vai ser assim Mas tudo bem Vamo lá Combinho Não consegui levantar Pera aí Que eu vou nele Sai fora tiozão Vai fora tiozão Morri mesmo Travei Tá Vamo lá É Quero parar de conversar aqui E vou fazer os combinhos direitos Como eu tinha visto Há havido dito Eita Como eu tinha dito No outro vídeo Um possível combo pra ela É você acionar Os seus mísseis Primeiro Depois Ir com tudo pra cima Com a dois E suspender E depois ultar Pra impossível Perseguição Ou melhor Você vai Soltar o míssel Que ele vai ficar aí Carregado E aí você Ulta Aí você vai perseguir o inimigo Dando um dano Absurdo E aí depois Você vai E pode aplicar o controle nele Com a habilidade 2 Que é bem bacana Então Eu tenho várias possibilidades Não vamos ficar limitados Só a marca ali Da passiva Vamos levantar ela E dar muito dano Beleza Vamo lá Fazendo a build recomendada Como eu tenho pra vocês No começo da gameplay E eu achei ela muito bacana Faço um roubo de vida pra ela Vale a pena Deixa eu ver aqui Sobre a build aqui Agora se vocês puderem observar Deixa eu ver se tem lifesteal aqui Nesse Porque eu soltei os mísseis E foi recuperando a vida dela Né? Aqui é uma coisa Passiva Ataque da Mage Deltas Vamos ver Vamo testar aqui Esses mísseis aqui Pra ver se recuperar Pra ver se eu tô enganado Deixei de falar isso No outro vídeo então Não Recupera nada não Só o normal mesmo Levantar aqui esses mísseis Tá aqui baixo Do que 347 Bom Beleza Vamo lá Vamo testar aqui O que eu falei pra vocês Né? A1 A1 Deixa eu arrumar aqui um pouco E é isso Não tem segredo A Ultimate É a Unstoppable Force Ela vai Tipo Dar uma espécie de rush Insano Né? Fazer aquela Tipo Um touro doido O robô dela E ela vai com tudo pra cima E ela vai com tudo pra cima do inimigo E dá aquela tipo Uma espécie de Um impacto gigante mesmo Quer ver? Vamo pegar essa rubia aqui Soltei a 1 Trava um pouco Deu nem tempo de levantar Mas o bom de você soltar Uma é que você vai estar com esse speed absurdo Né? Vocês viram que foi duro até agora Pô Olha o lag mesmo Vou levantar essa Nossa Não Não controlo aqui Ah não Consegui Ah mas matei Não consegui suspender ela Deixa eu baixar um pouco o gráfico aqui Que agora deve estar dando lag de FPS Pelo amor de Deus Vou ter que gravar com o ventilador no celular agora Pesquitão é demais E depois narrar Que não é muito legal Mas é É bacana É Vai ser o único jeito Nem usei a petrificada nana né? Mas eu achei bacana essa build que eu mostrei pra vocês Que mescla aí um ataque fantástico E uma death muito boa mano Imortal Com aquela manta que recupera a vida Né? E dá E agora esqueci o nome Oráculo eu acho E dá A defesa mágica E A famosa Chega do rei diabólico Eu acho que tinha na build ali Nem me recordo aqui Mas Ei Deus Para de travar um pouquinho Por favor O gameplay já tá perto de acabar Só quero combar mais uma vez aqui Eu vou combar nesse Bane aqui Pudra os Bane Ah O Seibe já matou mano Mal é isso Mas é isso Expedida a roça né Que você vai soltar aí com os mísseis Vou até sair daqui Pra não morrer de novo Mas tem um segundo de delay aqui ó Mesmo jogando com o draboot Tem um lagzinho aí Muito Muito ruim Deixa eu soltar um Vou pular nesse cara aqui Embaixo de Nexus mesmo Ó Ô Rubi Qual é? Ah morri mesmo Trolei O Rubi não deixou matar ela mano Podia ter segurado um pouco aí E soltado a 2 ali ó Tá travando demais Tinha um save aí pra cima do povo aí Travadeira Mas não é normal Se eu dou outro lagado mesmo Esse avançado principalmente Bom galera As 2 eu nem falei o nome né Ejector E a Meshed Suppression Que é a passiva né Que vai aumentar os ataques básicos Então foi um vídeo aí Mais pra mostrar aí Um gameplayzinha básica Pra mostrar a funcionalidade Melhor também Das skills né Pra quem não viu o review Pra quem não viu o review É bem tenso né Pra quem não viu as primeiras impressões Também né Quem não viu as primeiras impressões O link vai tá aí nos comentários Eu vou colocar aí pra vocês Belezinha E é isso Essa será a nova heroína Após a Faixa e Leslie Beleza E deixa o like Pra fortalecer Até se esquecendo né Deixa o like aí Que ajuda muito mano Se você não tem noção Deixa o like Comenta E se inscreva no canal Se não é inscrito Para acompanhar os próximos vídeos Espero que vocês tenham gostado E é nóis Um abraço E tchau